Boa tarde a todos, estamos aqui novamente, uma live, mais uma live da Memória da Eletricidade do Brasil. Para quem já sabe, às segundas e sextas nós temos as nossas lives já recorrentes sobre a Covid no Brasil, com participação de pessoas importantes, às sextas também. E agora, às quartas-feiras, já na nossa segunda live, iremos dar continuidade, discutindo o tema mais específico dos impactos da crise do Covid-19 no setor elétrico brasileiro. Então, eu tenho a honra de ser curador digital da Memória da Eletricidade do Brasil. Meu nome é Ricardo Burattini, para os que não me conhecem ainda, sou economista, especialista no setor de energia. E teremos hoje a participação especial da Lorena Borges. A Lorena Borges, eu vou pedir para ela se juntar a nós agora, para a gente poder dar continuidade, dar início a essa nossa conversa. Espero que todos gostem. Então, vou rapidamente aqui pedir para a Lorena juntar-se a gente, juntar-se o nosso grupo aqui. A Lorena está entrando aqui conosco. Ainda não foi. Vamos guardar mais um pouquinho só. Aqui, os espectadores, por favor, podem mandar as perguntas. Nós vamos lendo aqui sempre, na medida do possível. E a participação de vocês é muito importante, para que o debate seja bastante rico e bastante esclarecedor para todos. Eu acho que nós tivemos aqui um pequeno probleminha aqui. Aqui, vamos ver aqui. Acho que agora eu... Pronto. Agora a Lorena vai entrar com a gente. Só um último. Pronto. Lorena, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente. Eu vou fazer uma rapidíssima introdução da Lorena. A Lorena é especialista em regulação no setor de energia brasileiro. Já tem uma vasta experiência nisso. Enfim, Lorena, fica à vontade. Obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória e da Essence Energia, não é? Você está fazendo trabalho de consultoria com essa equipe da Essence Soluções. Essence Soluções. Diz um pouco pra gente aí. Bom, eu sou engenheira eletricista. Já tenho quase 20 anos de experiência no setor elétrico. Sendo que os últimos 10 eu trabalho com regulação de energia do setor como um todo. Atualmente eu faço parte do quadro de consultores da Essence, que é uma consultoria especializada em toda a parte de infraestrutura. Também a parte de soluções tecnológicas e de informação, trabalho com uma parte de dados, pra atendimento a todo o setor de infraestrutura, de saneamento, gás, energia. E aí a gente está estudando bastante todos esses impactos aqui no setor elétrico como um todo. É. Assunto aqui não falta, né? Estamos bem animados, assim. Não falta assunto nesse momento. Bom, eu já vou fazer uma pequena introdução, Lorena. E lembrar, antes de fazer a primeira pergunta pra você, que é lembrar um pouco a particularidade da crise que a gente está vivendo, né? Quer dizer, é uma crise mundial, uma crise generalizada, uma crise que atinge o sistema financeiro, atinge as empresas, uma paralisação da produção, né? Uma paralisação decorrente desse necessário isolamento social que temos que ter pra conter a pandemia. E nós sabemos que será uma crise profunda, mas, na verdade, é uma incerteza muito grande sobre quão profunda vai ser essa crise, né? Então, esse é o panorama mais geral que acho que todos estão bem informados. Quero somar só essa observação, mais uma, que é lembrar que o setor de energia também tem sua particularidade. Como a crise tem a sua particularidade, o setor de energia também tem, né? Energia elétrica não é um serviço, não é uma mercadoria qualquer, é um serviço muito importante, é um serviço público, né? Que tem que estar acessível a todos, ainda mais num momento grave como esse que nós vivemos, porque é essencial esse acesso da energia para aqueles que estão trabalhando em casa, para aqueles que estão cuidando dos filhos, para aqueles que têm pessoas idosas, que precisam dar atenção a elas. Então, a continuidade do fornecimento, do acesso à energia é indispensável. E nós sabemos que, por outro lado, tem a questão da profundidade da crise econômica, muitas pessoas vão ficar desempregadas, muitas pessoas vão sofrer problemas de renda nos próximos meses. E o objetivo do nosso papo, então, é fazer um panorama sobre o que tem sido feito no mundo, nesse sentido, o que já tem sido feito no Brasil também. E aí eu já vou passar para você a primeira pergunta, que é a seguinte, né? Acho que ainda de uma forma introdutória, Lorena, é sempre bom esclarecer aos nossos espectadores qual que é a, vamos dizer assim, a composição do setor elétrico brasileiro, os tipos de agentes, os segmentos que compõem. Porque, se você concorda comigo, assim fica mais fácil a gente entender depois os desdobramentos e as medidas que estão sendo adotadas. Então, fica à vontade para responder e até acrescentar coisas aí. E aí a gente está aqui tendo um papo bastante livre, bastante interativo. Então, o setor elétrico, ele é composto por diversos segmentos. Isso vale em qualquer lugar do mundo, tá? Então, a gente tem toda a parte de geração de energia, que é as grandes usinas hidrelétricas, termoelétricas, energia solar, energia eólica, que é onde é gerada a energia que vai chegar para cada um de nós. Para que essa energia chegue nas nossas casas, a gente precisa também de um outro segmento, que é o da transmissão de energia. São as grandes torres que a gente vê muito pelas estradas, que garantem que essa energia saia das usinas e chegue até a nossa casa, até as distribuidoras de energia. As distribuidoras, elas são responsáveis por adequar a energia que é gerada por essas usinas e pelas transmissoras, para conseguir que ela fique num nível de tensão, num patamar equivalente ao que a gente utiliza nas nossas casas. Então, a distribuidora é quem recebe essa energia, que é como se fossem... A parte da transmissão seria como se fossem as rodovias, e as distribuidoras seria como se fossem as ruas das nossas cidades. Então, as distribuidoras, elas vão receber toda essa energia e vão garantir que essa energia, assim como nas nossas ruas, cheguem na nossa casa. Então, a gente tem grandes avenidas, tem avenidas de menor calibre, até chegar nas pequenas ruas mesmo da nossa casa. Em relação à distribuição de energia, é algo equivalente. Então, ela vai reduzindo o nível de energia até chegar na nossa residência. E é ela que garante toda essa parte da qualidade. A distribuição, ela acaba... Como ela recebe, é ela que entrega para os consumidores como um todo, as distribuidoras, elas acabam servindo como caixa do setor elétrico. Então, é ela que vai arrecadar os custos todos pagos para o setor elétrico como um todo e repassar para cada um dos segmentos. Parte dos custos, que é a menor parte, por assim se dizer, hoje em torno de 40% de toda a energia paga fica para as distribuidoras. O restante é rateado, seja para os próprios custos do governo, de encargos, etc. Seja para a parte da transmissão de energia e seja também para a parte da geração. Então, a distribuidora é a maior responsável por arrecadar todo esse dinheiro e pagar todos os segmentos do setor como um todo. Maravilha. Então, a gente, acho que você fez um ótimo resumo, é sempre bom lembrar isso, porque é importante a gente manter, de um lado, o acesso ao consumidor nesse período difícil e, ao mesmo tempo, preservar, vamos dizer assim, a solidez financeira, a solidez de caixa, o fluxo normal de pagamentos dentro desse conjunto de atores que começa na distribuição, mas se estende, transmissão, geração, até para o governo é muito importante, porque é uma arrecadação de impostos, através de... Tem vários impostos incidentes sobre a conta de luz. Então, é uma série de receitas e de beneficiados também que recebem esses recursos para manter as suas atividades normais, geração, de transmissão, o próprio governo com seus serviços básicos de atendimento à população. É esse dilema, então, que a gente está vivendo agora, não é, Lorena? É o dilema de que vai ter, então, bastante gente com dificuldade para pagar a conta, não é? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que não pode deixar essa cadeia de pagamento se romper, porque o próprio consumidor final pode ser afetado numa falha do sistema de distribuição para a casa dele ou mesmo outros problemas mais graves. Na dimplência generalizada, sempre gera consequências muito ruins do ponto de vista da continuidade. Então, eu queria te perguntar, a partir disso, a sua experiência, o que você já tem visto na experiência internacional? O que outros países já têm feito? Que países você acha que vale a pena olhar, em primeiro lugar? Porque a gente sabe que experiência internacional é uma coisa muito ampla. Bom, de uma forma geral, eu acho que é interessante a gente olhar para aqueles países que tenham uma regulação tão estruturada como a do Brasil e que também tenham sido impactados consideravelmente por essa pandemia como um todo. Então, a gente não pode descartar de, obviamente, olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país um pouco diferente, que ao contrário daqui que existe um regulador único, por lá, cada estado tem a sua própria regulação. A gente também não pode esquecer dos dois novos epicentros na Europa, que, no caso, são Espanha e Itália, e a própria França também, a Alemanha também não está muito fora, porque, como foram países consideravelmente impactados, eles acabaram se antecipando e tiveram... A pandemia os afetou antes do que a gente está enfrentando aqui. Então, eles já tiveram um tempo de passar por boa parte do ápice da crise e agora estão começando a se equilibrar para conseguir entender e dimensionar o impacto para ter ações efetivamente. Então, eles são países interessantes, a regulação lá também é muito estabelecida, é muito organizada, então são países que a gente não pode descartar. Assim como o Reino Unido, e aí, é claro, a gente não pode deixar de abordar aqui na nossa live hoje o que já tem sido feito no próprio Brasil. Ótimo, maravilha. E nessa perspectiva, o que dentro desse universo selecionado de países que você viu, o que você tem visto, o que é mais comum e quais são as experiências que vale a pena destacar? Legal. De uma forma geral, as primeiras ações de todos os reguladores foi se preocupar com essa parcela da população que, de fato, teve que cessar a sua movimentação, são as pessoas que estão trabalhando ou de casa ou aqueles que até já foram demitidos. Então, a gente não pode descartar que houve uma demissão, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo muita demissão por lá. E aí, a regulação como um todo passou, o primeiro passo, de uma forma geral, foi se preocupar com esses consumidores como um todo. Então, de uma forma geral, uma coisa que se viu como a primeira ação que é feita é evitar o corte dos consumidores nesse período da pandemia porque eles necessariamente vão ter que estar em casa. Então, eles estão com a movimentação restrita e eles precisam da energia. A energia é um serviço público e um bem essencial na vida moderna de hoje. Então, esse foi o primeiro passo de uma forma geral de todos os reguladores. Então, evita-se o corte mesmo em caso de inadimplência desse período da pandemia e da quarentena que os países estão enfrentando. Então, esse é o primeiro ponto que é feito. Uma outra coisa que passou a ser habitual como um todo foi tentar mitigar e flexibilizar o pagamento em caso de inadimplemento. Também foi uma coisa que a gente tem observa na regulação dos outros países com uma grande quantidade de discussões. Além disso, a gente pode ver também uma garantia de continuidade. Então, assim, as distribuidoras como um todo do país, as distribuidoras e operadores que em alguns casos ela não é considerada apenas uma distribuidora como aqui é feito. Ele tem um papel diferenciado. Ele é como um operador da rede. Eles têm que garantir que a energia continue chegando na casa dos consumidores. Então, essa parte de continuidade também tem sido uma preocupação muito grande. Naqueles países também que têm uma tarifa social, uma coisa que foi feita em alguns países se permitiu a entrada a posteriori. Então, assim, vários países têm uma data corte para ter a entrada ou não nos programas de tarifa social de cada país. Então, a gente pode observar que em vários houve uma flexibilização. É o que foi feito até na própria Califórnia. A Califórnia, nos Estados Unidos, permitiu que, por exemplo, esses consumidores que, por alguma razão, acabaram vindo a ser demitidos e que aí passam a adentrar nesses critérios do programa deles de tarifa social, que eles possam vir a ter esse benefício. Então, eles podem entrar no programa uma vez que eles comprovem que estão sem renda, que a renda ou a renda reduziu bastante, de forma que eles possam ser beneficiados também por esses programas sociais. sociais. Interessante. Então, a gente vê, então, é uma coisa geral essa preocupação inicial de manter a energia na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, nas pequenas unidades consumidoras para garantir esse bem-estar nesse momento tão difícil. Isso tem beneficiado, então, o grupo mais pobre das populações quando a gente fala do pessoal dos programas sociais. Isso que acho que é interessante, talvez, esclarecer um pouquinho mais porque talvez as pessoas que não entendam muito do assunto achem que a gente tem um... Todo mundo paga o mesmo preço pela energia, mas não, já havia isso, já havia um grupo socialmente atendido por tarifas mais baixas, foi esse público que foi atendido e só eles, Lorena, os empresários, esses autônomos que também estão passando necessidades, como é que isso tem sido tratado na experiência desses países? Nos outros países, os microempresários, em alguns países, também têm sido beneficiados. Então, em alguns casos, ele tem sido permitido uma flexibilização para eles ou via desconto, que não é uma coisa tão usual, ou via uma forma de parcelamento, é o que a gente chama de um diferimento da tarifa deles, da conta deles, nesse período. Então, o que eles tiverem de custo nesse período, em alguns casos, alguns governos e alguns reguladores estão flexibilizando para que essa conta de energia nesses três meses, de uma forma geral, tenha sido tratado em torno de três meses. Nesses três meses mais críticos do período da quarentena, que isso possa ser feito um parcelamento, sem a incorrência de juros, etc., em até 12 meses, de uma forma geral, é o que a gente tem observado. Em alguns casos, tem um valor mínimo dessa fatura, então, existem alguns países que até para a emissão de uma fatura mínima, por exemplo, na Europa, tem alguns países que adotam que é no mínimo 50 euros da conta. Então, se não aconteceu esse parcelamento, é de no mínimo 50. então, se o valor da tarifa diluída em 12 meses é menor, então, o número de parcelas vai reduzir. Então, eles fazem alguns acordos, feito também a avaliação caso a caso, para ver a flexibilização para esses microempresários. De uma forma geral, são microempresários. Já a partir de mini empresários, já não tem existido tanta flexibilização assim. Entendi. Então, pelo que eu entendi, a gente tem uma extensão desse benefício da tarifa social, vamos dizer assim, de uma tarifa mais barata para um grupo de pessoas que já estavam incluídos, você mantém esse pessoal nesse grupo sem exigir renovações e até estende, na verdade, esse benefício a outros grupos que estão afetados, como os microempresários que você citou agora. Isso é garantia de fornecimento mantida, mesmo que o sujeito não pague. Se ele não pagar, parcelar a dívida, conceder algum tipo de desconto. Imagino que tem algumas empresas também que estão chamando os consumidores depois, chamarão os consumidores depois para dando algum desconto mesmo sobre esse valor devido, que faz parte desse cenário mais difícil. De uma forma geral, nessa parte, eles já anunciam que não vai haver cobrança de juros mesmo. O valor da fatura como um todo vai ser cobrado, mas sem a incidência, sem acrescentar o valor de juros ou multas associados. Uma outra coisa que a gente também não pode esquecer é que para os consumidores como um todo, em alguns casos, alguns países acontecem de ser o período de recadastramento, por exemplo, nesse benefício social, nessa tarifa social. Para esses casos, também, eles ganham uma flexibilização do prazo. Então, eles não precisam se preocupar em ir até lá, renovar, reapresentar toda a documentação, pelo menos pelo período da pandemia e da quarentena, até que a quarentena se encerre e ele possa, de fato, se deslocar e ir lá voltar a apresentar a documentação. Então, eles não perdem o benefício nesse período. Tá certo, muito legal, muito esclarecedor. Quero aproveitar e convidar todos que estão participando da live, vocês podem fazer perguntas para a gente, tá? Vai ser um prazer aqui a gente contar com a participação e responder as dúvidas de vocês ou mesmo reproduzir a opinião de vocês que queiram se manifestar aqui com a gente. A gente está bem atento aqui, eu estou de olho aqui nas questões. À medida que elas surgirem, eu vou notificando todo mundo. Bom, aí entra a seguinte questão agora, eu acho, Lorena, que deve estar já na cabeça de muita gente. Bom, vai ter um problema, vai ter uma arrecadação menor, vai ter uma arrecadação menor e as distribuidoras vão arrecadar menos, muita gente vai ficar com dificuldade de pagar. Quem paga a conta? Essa é a grande pergunta. Como é que a experiência internacional tem apontado o que nesse sentido? Já tem uma solução para isso? Não tem? É muito cedo? Para aqueles países que já avançaram um pouco, então eles também avançaram um pouco mais nessas questões. De uma forma geral, o que a gente também observa? Seja em Itália, França, Espanha, o primeiro lugar que eles começam é pelos fundos associados ao setor. Então, em vários países tem alguns fundos de incentivo, por exemplo, a energia renovável. Então, se existem benefícios para essa energia, eles começam por ali. Outros países, como é o caso dos Estados Unidos, no caso da Califórnia em Nevada, que eles tinham alguns benefícios associados de crédito de carbono, porque eles já estavam evoluindo para essa parte de energia limpa. Então, esses créditos de carbono que a princípio são liberados para os consumidores à medida que esse crédito é sendo gerado, então eles também estão antecipando esse crédito para, de uma forma geral, abater os custos que estão incorrendo agora. Porque em muitos países, na realidade, como o mercado é completamente liberado, o que tem acontecido é que a tarifa tem subido. Então, o custo da tarifa, como é flexível, ele acaba tendo um valor a maior agora. Então, esses valores já estão vindo para garantir que o preço de energia não suba. Entendeu? Ah, certo. Entendi. Esse caso do crédito de carbono é interessante. Quer dizer, eu acho que vale a pena até uma palavrinha a mais sobre isso. Me corrija se eu estiver falando besteira. Quer dizer, o crédito de carbono é a empresa que, na verdade, polui, que joga CO2 ou outros gases poluentes na atmosfera. Em alguns lugares, imagino que na Califórnia seja isso, o sujeito paga uma taxa. É como se ele estivesse pagando um imposto a mais por estar produzindo esses gases que têm impactos negativos no meio ambiente. Exato. E como ele paga essa taxa, o Estado arrecada esse dinheiro, o Estado distribuidora, no caso, arrecada esse dinheiro e está usando esse dinheiro agora para ajudar aqueles que, para diminuir, na verdade, o impacto dessa inadimplência. É isso? Isso. É isso mesmo. E também tem aqueles consumidores que, como ele tem a liberdade de escolher, ele escolhe comprar uma energia limpa. Esse valor que ele paga por comprar uma energia limpa, ele pode ser revertido para ele, ele é revertido na realidade, no caso da Califórnia, duas vezes ao ano, ele é revertido para a tarifa daquele consumidor que compra essa energia limpa. Então, ao invés dele estar sendo revertido agora para o próprio consumidor, ele está sendo revertido para resolver essa problemática da crise nesse momento. claro, que é um problema geral, é um problema de todos, não é um problema só da distribuidora, só da utility, é um problema de todos. Exato. Maravilha. O que mais que acho que a gente pode ver aqui na experiência internacional que vale a pena destacar? Quer dizer, eles não estão muito certos ainda também se esse dinheiro vai ser suficiente. Fala um pouquinho. Esses fundos podem ser que não sejam suficientes. Tem algum país que já está se antecipando a isso? Acho que é o caso da França, acho que é um caso talvez diferente dos outros, ou não, estou enganado. O caso da França, como a maior geradora deles lá é nuclear, na realidade o que eles têm feito lá é fazer em acordos bilaterais com os geradores. Então, os consumidores de uma forma geral têm os mesmos benefícios como eu comentei, eles não vão ser desconectados, vai ter toda essa parte de flexibilização do pagamento da conta para eles, mas também lá eles estão discutindo a forma de renegociar. Então, no setor elétrico e na realidade no mundo jurídico se dispute ou não a existência do que é chamado de força maior, ou seja, a pandemia está gerando uma coisa que não era prevista e não era, o risco não estava, não tinha como se prever, então seria uma coisa fora do comum e que por isso teria que se fazer uma alteração do próprio contrato em si. Então, o que o regulador quer, quer o meio de campo lá entre as distribuidoras, os operadores lá e a EDF, que é o gerador nuclear da França, o que ela tem feito é que seja feito acordos bilaterais de uma forma geral para que se garanta que o valor da energia não fique tão caro. Então, os distribuidores estão entrando em contato e a agência reguladora vai fazer um meio termo em relação a esse ajuste para ver se de fato não está havendo, se está tendo um benefício para ambos os lados. Essa é a ideia. Essa é muito interessante porque mostra para a gente na prática a importância do agente regulador, que seria no nosso caso o Anel, no caso do Brasil, que acho que é das agências reguladoras que nós temos no Brasil, acho que é uma das mais estruturadas e mais atuantes. Ela sempre zela um pouco por isso, por essa tentativa de equilibrar os interesses que são mesmo conflitantes e aí acho que entre esse árbitro que é o regulador é muito interessante para que não haja nenhum tipo de exagero, ninguém saia muito beneficiado em detrimento de outros grupos. Então, a agência reguladora pensa também, ela defende os interesses do consumidor em última instância, e ela evita que esses interesses empresariais sejam nocivos para a coletividade, que você possa ter um jogo de ganha-ganha, que o empresário tenha o retorno justo do seu investimento, mas sem lesar o consumidor e sem que com isso o consumidor fique muito prejudicado. Não é isso? É isso mesmo. Que mais? Bom, e acho que Brasil, vamos falar um pouco do Brasil agora, quer dizer, que medidas você tem acompanhado no Brasil? Isso a gente pode falar de forma geral também, uma coisa que acho que deve estar na cabeça de muita gente é o seguinte, poxa, essa coisa do contato, o leiturista vem aqui, ele precisa chegar na minha casa, ele precisa ler a minha conta, mas enfim, a gente tem que manter o distanciamento social, tem sido feito alguma coisa até para preservar os trabalhadores, os leituristas e a própria população manter esse isolamento porque a leitura da conta de luz da maior parte das pessoas é assim, feita uma visita de um leiturista da companhia distribuidora, o que tem sido feito nesse sentido aqui no Brasil, Lorena? Aqui no Brasil essa foi uma das primeiras medidas que foi adotada pela, na realidade a primeira medida foi de fato garantir que não haja corte também, então aqui no Brasil foi vetado o corte de energia nesse período da pandemia na quarentena de uma forma geral e que no caso dos leituristas o que foi feito foi uma flexibilização hoje as distribuidoras de energia ela tem uma obrigação regulamentada pela ANEEL que é a nossa agência reguladora de uma periodicidade mínima e máxima de leitura dos consumidores então ele tem um período de 27 a 33 dias ele tem que voltar na sua casa para reler a sua conta de energia para ler seu medidor e fechar a sua conta como um período desse distanciamento social em uma forma seja de preservar cada um de nós que querendo ou não a maioria estão nas suas casas agora então preservar a população e preservar também a mão de obra das distribuidoras os trabalhadores os leituristas o que foi feito foi ser flexibilizado essa necessidade de período máximo de leitura então o que antes era 33 dias pode passar de 33 dias em alguns casos com exceção dos casos das residências vai ser permitido até que o próprio consumidor vai lá ler o valor que está no medidor e enviar para a distribuidora ou então pode ser feito também o faturamento pela média dos últimos meses são as alternativas que a agência liberou nesse período claro que depois vai ser feito todo um ajuste para garantir que o que de fato você consumiu é aquilo que você pagou tá maravilha aproveitar que chegaram algumas perguntas aqui eu vou ler para você aqui ó chegou uma pergunta do Laerte Cruz disse com a queda do preço de energia no mercado livre muitos acreditam que teremos uma nova onda de migração como ficarão as distribuidoras que já estão sobrecontratadas para o horizonte 2020 e 2021 acho que é uma pergunta muito boa vale a pena explicar eu acho antes o que é essa questão de sobrecontratação que muitos que não se acompanham o setor tão de perto quanto a gente não tem obrigação nenhuma de saber é a sobrecontratação de energia na realidade as distribuidoras elas têm a obrigação legal isso é uma lei estabelecida que ela tem que comprar energia para cada um de nós na nossa casa para cada consumidor pelo qual ela é responsável então para cada comércio para cada indústria que é atendido pela distribuidora ela tem a obrigação de garantir que a energia que você consome na sua casa vai estar disponível para você então ela faz essa compra com muita antecedência então a depender pode ser uma antecedência de até sete anos de uma forma geral de cinco entre cinco três a cinco anos a boa parte dessa energia é adquirida hoje no país e quando acontecem fatores inesperados como é o caso agora que a gente boa parte dos comércios boa parte das indústrias tiveram que fechar as portas esse consumo querendo ou não houve uma redução considerável então tem muito comércio que está fechado tem muita indústria que não está atuando e com isso essa energia que a distribuidora já comprou com muita antecedência está sobrando é um contrato que é feito então existe uma sobra contratual dessa energia só que como existe um contrato ela tem que arcar com esse valor ela tem que pagar essa conta por outro lado a receita dela é o quanto a gente consome então as distribuidoras estão no dilema atualmente de que ela tem que arcar com o pagamento desse contrato que ela já comprou com muita antecedência só que a receita dela caiu muito porque o consumo de uma forma geral dos comércios indústrias etc reduziu consideravelmente nesse período de quarentena ainda não existe nenhuma sobre a pergunta do que vai ser feito ou o que já foi feito ainda não chegamos aqui no Brasil na discussão do que vai ser feito o que existe é uma sinalização de um possível empréstimo mas não tem nada definido até porque não se sabe ainda qual que é o tamanho desse descasamento de valores então existe algumas sinalizações mas a gente ainda não sabe ao certo qual que vai ser o tamanho desse descasamento para que aí possa ser de fato tomada alguma medida foram estabelecidos alguns comitês só para ficar claro o Ministério de Minas e Energia criou um comitê para discussão a própria ANEL que é a nossa agência reguladora também criou um comitê e eles estão fazendo uma série de discussões com todos os segmentos do mercado então eles estão fazendo discussões com os geradores com as transmissoras com os consumidores livres com todo o segmento da cadeia como um todo claro com as indústrias eles também estão escutando indústrias então para que haja a várias mãos uma discussão e uma solução encadeada de fato para o setor e para o problema como um todo e o Ministério da Economia está atuando junto então junto do próprio comitê existem membros do Ministério da Economia porque existem reflexos econômicos também associados então está sendo um comitê bem vasto e com muita discussão está certo obrigado com isso acho que a gente responde também a questão do Fernando Perrone que colocou exatamente isso se os fatores que nós comentamos aqui não levariam à necessidade de uma ampliação da discussão da modernização do setor elétrico eu acho que a questão que ele coloca a dúvida que ele coloca se não poderia ser mais abrangente essa discussão envolver mais atores eu espero que isso aconteça a partir da própria crise atual não sei sua opinião Lorena o que você acha? eu acho que na realidade a própria crise ela respalda todas as discussões e a importância da modernização em si uma série de discussões como até essa possibilidade de migração dos consumidores para o mercado livre que é uma das coisas que estão em andamento de abertura do mercado como um todo para que o mercado seja livre de uma forma geral que é o próprio projeto de lei 232 na realidade são discussões que só reforçam a importância do que está em andamento na modernização do setor como um todo então o que vai ser feito com a sobrecontratação é um dos temas que vai lá até porque as distribuidoras hoje elas são responsáveis pela expansão do nosso sistema elétrico como um todo como ela faz essa compra com muita antecedência é ela que garante em boa parte vai vou extrapolar mas em boa parte do setor a própria expansão com o financiamento das geradoras ela é feita com a garantia de que as distribuidoras vão pagar essa conta que o consumidor vai pagar essa conta na realidade a distribuidora ela serve como meio de campo porque é ela que assina o contrato mas no fim quem garante são os consumidores de uma forma geral do mercado cativo então muito importante ressaltar isso porque se o consumidor não paga a distribuidora não dá o dinheiro e não tem a garantia para que a geradora construa a usina que vai ser necessária para o suprimento da energia daqui a cinco anos porque a usina não fica pronta em um ano eu pago hoje e constroi a usina amanhã não é assim vamos antecipar tem um sistema de planejamento de leilões vamos ressaltar isso são feitos leilões onde a distribuidora antecipadamente declara as suas compras baseado no que ela espera que seja o crescimento do mercado que no caso é o que está balançando agora e é isso que vai viabilizar a entrada em operação de novas unidades geradoras senão o banco não financia essas obras então é muito importante e as geradoras e as próprias geradoras usam de fato o contrato que elas assinaram como distribuidora como garantia para obter esse financiamento então isso é uma coisa que está de fato em discussão no modernização que é o que eles chamam de contratos legados então de como que vai ser feita essa transição dos contratos que já foram assinados hoje se houver a medida que for liberado para o mercado livre vão sobrar de uma forma vão reduzir consideravelmente os consumidores que vão arcar com essa conta mas isso é uma expansão não é para as distribuidoras é para o setor elétrico né então essa transição é uma das coisas que estão sendo discutidas na modernização e que são de extrema importância de ser dado andamento o próprio ministério ressalta que ele não vai deixar de lado as discussões tá certo vamos então dar uma acho que legal dar uma sintetizada o que já tem sido feito então no Brasil até agora até o momento me corrija aqui pelo que eu anotei do que você falou e até outras coisas que eu andei que eu andei olhando por aí a suspensão do fornecimento por inadimplência se o sujeito não pagar né por 90 dias isso daí já está definido ninguém vai ser cortado já está definido está definido que ninguém vai ser cortado nos próximos 90 dias exato para os serviços residenciais essenciais não vai haver corte de fato isso como no exterior também esses programas sociais que dão direito às as as tarifas mais reduzidas ou até no caso do Brasil o sujeito de baixa renda ele não vai pagar nada não é isso que foi determinado no Brasil isso isso é uma novidade isso é uma novidade da última semana existe uma medida provisória que está sendo discutida deve ser votada ainda essa semana para virar um projeto de lei uma lei no caso que para todas as pessoas que hoje fazem parte dessa tarifa social que é o que a gente conhece como baixa renda hoje eles já possuem desconto na tarifa a ideia é que nesse nesse período de 90 dias a tarifa deles vai ser paga 100% por essa medida provisória então esses consumidores com consumo de até 220 kWh por mês eles não vão pagar a conta lembrando que não é qualquer consumidor é aqueles que possuem baixa renda então aqueles que já estão cadastrados no programa de baixa renda na tarifa social esses sim vão ter sua tarifa zerada com valor teto pelo menos até agora de 900 milhões então naturalmente não se sabe ao certo quanto que vai ser a conta nesse período mas estima-se que a conta vai chegar no máximo 900 milhões quer dizer o dinheiro disponibilizado nesse primeiro movimento para fazer frente a esse não pagamento dos consumidores baixa renda que vamos lembrar são aqueles caras que estão nos programas sociais dos municípios dos governos mas tem um cadastro o cara já está cadastrado como baixa renda quem é baixa renda sabe se você não sabe se você é baixa renda ou não você não é você não é exatamente tem que estar num desses programas sociais está certo isso até porque você tem que isso até porque você tem que reapresentar a documentação periodicamente então necessariamente quem é baixa renda sabe que é e o teto hoje dessa medida provisória que está em discussão é de 900 milhões é até 900 milhões o valor destinado para o pagamento de todo o consumo do pessoal do baixa renda nesse período está certo esse pessoal aí é o mais vulnerável mesmo né Lorena é o mais vulnerável mesmo tem outros grupos vulneráveis que por enquanto não se tem uma solução para isso mas está proibido cortar esse pessoal é isso está proibido cortar ninguém serviços essenciais não vão ser de fato cortados mesmo o baixa renda não paga o baixa renda não vai pagar os outros mesmo que não paguem não serão cortados todos os residenciais não vão ser cortados e todos os serviços essenciais também não uma outra coisa que teve que aí foi uma parte bem interessante também para aliviar esse esse efeito de caixa que aconteceu foi uma liberação da ANEL foi uma ação da ANEL que é o nosso órgão regulador junto com a CCE que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que eles liberaram um fundo de 2,02 bilhões sendo que 73% desse valor vai para as distribuidoras ou seja para o mercado cativo e os outros 27% vão para os consumidores e os agentes do mercado livre de onde vem esse valor que é a grande questão esse valor de uma forma geral ele vem das diferenças de liquidação muitas vezes a energia a gente não tem um carimbo de onde ela é gerada então muitas vezes a energia que a gente recebe na nossa casa ela foi gerada no nordeste do país ou no sul do país então a diferença entre os preços da energia do mercado livre no lá no sudeste versus aqui o centro-oeste ou o nordeste de onde foi gerado versus onde foi consumido vai gerando essa sobra de energia essa sobra financeira de diferenças de preços entre um um submercado e outra isso vai sendo acumulado ao longo do ano e vai sendo abatido de algumas outros encargos que vão acontecendo ao longo do ano então alguns déficits que possam acontecer da energia de reserva déficits ou sobras que vão da energia de reserva dos encargos de serviços ancilares do sistema etc eles são abatidos dessa sobra e o que de fato sobra é constituído esse fundo que até então é uma poupança que ela é feita para justamente aliviar o caixa do setor como um todo dos agentes como um todo seja do mercado cativo ou do mercado livre o que houve agora foi uma antecipação esse valor já voltaria seja para as distribuidoras ou seja para os agentes do setor do mercado livre o que aconteceu agora foi a liberação antecipada desse valor para que seja abatido os impactos nesse momento de crise então esse valor já foi disponibilizado para os agentes e já está disponível lá nas contas respectivas lá junto a CCE quer dizer então as distribuidoras e os agentes no mercado livre tem além dos 900 milhões mais aí uns 2 bilhões né que para fazer frente a esse problema de essa falta de caixa decorrente de que vários consumidores não vão pagar sejam os baixa renda que são que podem que estão liberados para não pagar por conta da medida provisória sejam aqueles que ficarem desempregados e não puderem pagar por motivo de força maior exatamente o que mais que você tem a gente poderia destacar aqui nessa nossa conversa sobre o que tem sido feito no Brasil há uma discussão se esse montante vai ser suficiente ou não não dá para saber né Lorena ainda não dá para saber ainda não dá para saber é possível que tenha ainda é vai ter muita discussão vai ter muito desdobramento vão ter outras medidas com certeza associadas e juntamente com tudo isso uma coisa importante que aí vale falar para quem está em casa hoje se houver qualquer dano nos equipamentos da casa de cada um de nós hoje o que existia até então é que o consumidor tinha um prazo limite para pedir o ressarcimento desde que seja comprovado que houve de fato um problema da rede da entrega da energia na sua casa então se de fato queimou uma geladeira queimou uma tv e foi causado por algum problema na qualidade da energia que te foi entregue hoje existia um prazo para o consumidor ir lá e pedir esse prazo também foi relaxado pelo menos enquanto estivermos em quarentena esse prazo foi flexibilizado o consumidor pode entrar posteriori também pode entrar depois um pedido de liberação e de ressarcimento para esses valores tá certo eu tenho visto eu vi algumas declarações ainda são ainda é tudo muito incerto mas tem vários agentes que estão falando que olha esses recursos vem em boa hora mas acho que a posição majoritária é que não será só isso precisará de mais precisará de mais recursos para isso e já tem alguma alternativa sendo estudada para isso a gente falou aqui você falou em determinado momento do novo empréstimo dos bancos como foi feito em 2014 2015 já foi feito isso quando nós tivemos ali o problema com as térmicas exato em 2014 e 2015 já foi feito isso para pagar esses 900 milhões que vão arcar com a conta do consumidor de baixa renda na realidade ainda não se sabe ao certo de onde vai vir o valor desses 900 milhões então estima-se que parte vai vir como um novo empréstimo mas também não foi vetado na medida provisória a possibilidade de aporte do tesouro então o governo pode aportar também valores associados ainda não se sabe ao certo na realidade o que foi estabelecido foi esse teto então é até 900 milhões com possibilidade de novos empréstimos que estão em discussão junto aos bancos e também aporte do tesouro tudo isso está em uma longa discussão e ainda tem muita coisa que ainda vai acontecer nos próximos dias a respeito sem dúvida eu quero até falar um pouquinho sobre isso bem rapidamente porque na parte da economia o que a gente tem visto no mundo é que os tesouros nacionais eles têm aberto caixa de uma forma muito ampla é uma mudança de paradigma porque a crise é uma situação muito diferente de uma situação normal quer dizer a gente vive um momento em que o setor privado com razão ele está reduzindo o gasto ele está desalavancando como os economistas gostam de dizer as pessoas não gastam porque tem medo que não vão receber mais à frente porque é uma situação de incerteza muito grande então nessa situação os tesouros nacionais ou seja o Estado nacional emite moeda ele emite moeda emite dívida e deixa de ser um pecado mortal você fala isso na situação econômica que a gente está porque muita gente fala não vai ter inflação não vai ter inflação nesse momento emitir dívida emitir dinheiro nesse momento não gera inflação porque a economia está parada a economia está travada só há inflação quando a economia está rodando em uma velocidade superior até a sua velocidade normal então veja acho que tem aí também uma oportunidade uma quebra de paradigmas eu não descarto estou falando especulativamente que o tesouro nacional do país não faça isso em outros países está acontecendo isso acho que o pragmatismo há de falar mais alto nessas horas é uma hora de mudança de paradigmas muito importante e eu acho que as autoridades brasileiras estão sensíveis a isso já fizeram algumas medidas para isso também em outras áreas de flexibilizar a gestão fiscal assim mais ou menos nós já estamos chegando quase no fim aqui Lorena está ótimo o nosso papo passa muito rápido deixa eu ver eu só queria fazer tem só mais um ponto que a gente estava esquecendo de comentar em relação às medidas aqui no Brasil no caso a agência reguladora ANEL uma outra medida que ela adotou foi adiar os reajustes tarifários então todos os reajustes tarifários a partir de 1º de abril estão postergados até 30 de junho eles já foram aprovados as distribuidoras que tem reajuste no período já tiveram e estão tendo ao longo desse período vão continuar tendo seus reajustes aprovados mas eles só vão ser aplicados depois de 30 de junho então até lá a tarifa está congelada e se mantém como está e seriam reajustes muito baixos mesmo assim eu dei uma olhada lá os reajustes de 3% não são reajustes muito altos mas ainda assim não são altos nesse momento não é para se falar de reajuste nenhum nenhum exatamente não é o momento para reajustar nada nem que seja pouco é isso mesmo eu estou poxa eu só vou ver se tem mais alguma nós estamos aqui a gente precisa encerrar antes de dar uma hora tem mais uma questão aqui que chegou do Paulo Paulo Branche está dizendo o seguinte aqui para a gente primeiras reações dos consumidores livres no mercado livre indicam um risco de quebra de contratos com geradores está pedindo para a gente comentar isso o que você tem a dizer a esse respeito quebra de contratos o que na realidade a gente vê até em discussões a exemplo do próprio caso da França o que eles já sinalizaram é que não é considerado como força maior a pandemia como um todo e o que se recomenda isso já fora do país e já também começou a haver alguma sinalização aqui no próprio país de especialistas jurídicos de que não seria considerado como tal o que se recomenda e em alguns casos ou alguns casos é o próprio regulador que faz isso em outros casos é que seja feito uma revisão contratual entre ambas as partes então que seja feita uma renegociação isso já começou a ser feito a exemplo da própria França existem casos que já estão em discussão lá e isso o que eles comentam de uma forma geral é que a primeira coisa que vai ser avaliada é o impacto para cada um cada agente então vai se avaliar por exemplo se é um consumidor livre em que de fato o quão afetado ele foi para saber se o quão flexível vai ser o contrato para ele também qual a capacidade de absorver exato a sinalização que a gente tem é que de fato vão ser negociações bilaterais e avaliando caso a caso é isso que a gente vê inclusive internacionalmente ótimo Lorena o papo foi ótimo passou muito rápido obrigado Lorena da Essence Consultoria da Essence Soluções Lorena Borges foi um prazer poderia ficar falando aqui umas duas horas mas a gente tem que encerrar o prazer foi todo meu ótimo eu agradeço todos que mandaram perguntas todos que mandaram que participaram da nossa live e ficamos por aqui nas próximas semanas teremos mais capítulos dessas nossas lives sobre a realidade do setor de energia elétrica brasileira e como a crise atual está se refletindo e quais soluções estão sendo buscadas para que a gente tenha o melhor para o país muito obrigado a todos até a próxima obrigada até a próxima Tchau 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 Tchau